Acesse o nosso site www.opusdei.pt 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 Que me guarda, que me guarda Em seus braços é o meu descanso Em seus braços é o meu descanso Obrigada, Senhor, estou Segundo estou nos braços Daquele lugar que Deus chorou Seu amor perfeita 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 E seu passar Seu passar pelo vale Acharei com vozes Seu amor Pois eu sei que és aquele Que me guarda Que me guarda Em seus braços é o meu descanso 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 Muito obrigada pela atenção de todos Eu peço desculpa a gente por retorno Mas aqui se puderem ajudar Obrigada, muito abençoado Muito obrigada Muito obrigada, muito abençoado Obrigada, muito abençoado Poxa, muito obrigada mesmo De abençoado Eita, me chamou? Obrigada, muito abençoado Obrigada, muito abençoado Obrigada, eu tô batendo desde as quatro horas Tava tudo atrasado Mas né? Agora o que não foi só Obrigada, muito abençoado 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 Achei muito abençoado Obrigado.